A magia de luz e cor do Natal já enfeita os Jardins do Palácio de Karnak, sede do Poder Executivo Estadual. E na solenidade de inauguração da decoração natalina, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina, que no repertório retratou o Nordeste nas canções natalinas. É já o momento tradicional em que o Karnak se torna, digamos assim, uma das imagens do Natal da nossa cidade. Decorado, dessa vez aqui com o vermelho, num tom belíssimo, contrastando com a luminosidade das luzes do Natal. E é uma alegria poder, neste momento, representar o governador na abertura da decoração natalina do Palácio de Karnak. O repertório natalino geralmente é o mesmo. São aquelas canções conhecidas no mundo todo. Mas este ano a gente vem com uma pequena modificação que nós resolvemos fazer uma pesquisa de canções com o tema natalino, mas aqui da região do Nordeste, as manifestações culturais do Nordeste, a dança do pastorio, está certo, que acontece no Nordeste. Nós pegamos essas canções e incrementamos nesse repertório. Então ele vai ter, esse é o nosso concerto de hoje, vai ter assim uma cara mais nordestina. Ou seja, é como se a gente estivesse trocando a árvore de Natal, um pinheiro, para a árvore de Natal, um pé de manga, está certo? Nós vamos experimentar este ano, certo? Um pouquinho dessas canções nordestinas, Piauiense, que tem um tema de Natal. Na decoração, guirlandas, estrelas e árvores de Natal, mesclando o tradicional com elementos regionalistas como o xixá e o urucum. Tudo isso iluminado com 6 mil micro-lâmpadas nas carnaúas espalhadas pelo jardim. O projeto traz a assinatura da arquiteta Karine Tito. A minha principal preocupação era que a decoração fosse bonita tanto à noite, mas quanto de dia. Então eu queria que as pessoas passassem aqui, caminhando pelo centro, passando de carro, e eu queria que elas vissem a decoração de dia. E eu quis também, assim, que as pessoas pudessem ver que por mais que fosse uma decoração tradicional, com as cores tradicionais do Natal, a gente podia usar coisas que a gente encontra, às vezes, até no mato, né? Como o xixado, o cerrado, o urucum, o cipó, que a gente usou nas guirlandas para fazer a decoração natalina. A decoração traz ainda um presépio montado com peças do polo cerâmico do Potivelho. E o público que prestigiou a inauguração aprovou o Natal do Carnac. A orquestra, ela sempre se destaca, né? Eu achei essa mais bonita a decoração. A arquitetura está de parabéns. Está muito bonita aqui. Eu gostei bastante da decoração, a combinação das cores, que lembram muito a época do Natal, a orquestra. É muito bacana, é muito bonita ver. A gente pode fazer o mundo nesse caso... Legenda Adriana Zanotto